O crime aconteceu no início da noite desta quinta-feira, na rua Irapuru, bairro Ferrarim, Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Felipe Antunes de Oliveira, 22 anos de idade, estava sentado no ponto de ônibus, quando um indivíduo passou em um carro de cor escura e efetuou vários disparos. O que chama atenção neste crime é a quantidade de tiros contra a vítima. É, segundo informações aqui do assinamento do SAMU, médico do SAMU, constatou a altura de 23 disparos de arma de fogo, desse rapaz aí. Qual o calibre? Calibre a princípio, pistola 380. Era um alvo certo aí. É, e segundo informações aqui da própria comunidade, ele é morador aqui recente nessa região, está em torno de um ano mais ou menos. E a própria, as pessoas aqui, conhece pouco ele aí, mas está envolvido com algumas coisas aí, segundo informações da própria comunidade. Segundo o investigador Rodrigo Podegursky, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Começamos aqui já a fazer os levantamentos aí investigatórios e já em algumas conversas aí informais, já falaram que realmente ele vendia drogas, era vendedor de drogas, ou seja, traficante, e foi executado aí em plena luz do dia. Agora a delegacia de campo largo, setor de homicídios, vamos encampar aí para ver quem que é os causadores aí desse mal, e vamos tentar aí localizar e pedir a prisão dos mesmos, né. Sabemos que o mundo do tráfico é isso aí, tá, ou é cadeia ou é cemitério. E é um mundo muito cruel, aqui é o seguinte, pela informação que obtive há quatro meses que ele estava começando aí a comercializar as drogas, e com certeza aí desagradou alguém que dominava o ponto aí, o tráfico, e deu no que deu, né.